Fazemos parte de instituições com profissionais motivados, capacitados e operacionais. Somos o seguro que garante as riquezas, a soberania e a paz social da nossa nação. Resguardamos quatro milhões e meio de quilômetros quadrados da Amazônia Azul. Protegemos nossas riquezas naturais e patrulhamos as águas jurisdicionais brasileiras. Garantimos a soberania do espaço aéreo brasileiro. Nossa missão é defender e controlar 22 milhões de quilômetros quadrados. Protegemos mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de área territorial e aproximadamente 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres. Temos a tarefa de defender a pátria. Para cumprir nossa missão, juramos, inclusive, sacrificar nossas vidas. Estamos presentes em qualquer ponto do país, em cada decolagem e em cada pouso para cuidar da nossa nação. Garantimos a lei e a ordem sempre que o Estado nos chama. Do norte ao sul do país. Somos acionados para atuar na segurança de grandes eventos e para proteger os cidadãos com prontidão, quando somos convocados para as ruas. Trabalhamos 24 horas para garantir os poderes constitucionais. Estamos sempre prontos para proteger a nação. Quando o direito à vida é mais importante, somos voluntários para levar esperança a todos os brasileiros. No Brasil, como na maioria dos países, o sistema de proteção social dos militares é o reconhecimento e a compensação pelas privações da carreira militar das Forças Armadas. As peculiaridades da nossa profissão impõem deveres e restrições de direitos trabalhistas. Nós, homens e mulheres das Forças Armadas, temos o mesmo tempo de contribuição até inatividade. Estamos disponíveis 24 horas por dia e nossa dedicação é exclusiva. Somos profissionais de farda que servem integralmente ao país. Nossa missão é defender a pátria. Dando a vida se for preciso. Somos as Forças Armadas do nosso Brasil.